Olá pessoal, hoje eu tô muito feliz, tô empolgadíssima porque nós estamos visitando uma amiga querida Raquel Nakadi. Essa pessoa aqui, pra quem não conhece ainda, é maravilhosa, tem uma luz incrível, dá pra ver, né gente? Olha só esses olhos. E a gente vai contar um pouquinho da história da Raquel, né? E é uma campanha também bem legal, então vamos acompanhando aí. Raquel, a gente já sabe o quão empoderada tu és. Obrigada. Eu queria que tu contasse pra quem ainda não te conhece, né? Pra audiência aqui da região do Vale do Sinos, um pouquinho da tua história, né? De crianças, seus sonhos, como foi que se formou essa mulher maravilhosa e empoderada? Tá certo. Gente, meu nome é Raquel Nakadi, eu tenho 42 anos e 21 anos de mega hair. Eu sou uma cabeleireira apaixonada por cabelo e todo mundo que me envolve, tudo que envolve o cabelo. Eu comecei lá na minha adolescência, né? A minha mãe dizia que eu ia ser cabeleireira porque eu sempre gostei de pentear a família, né? Mas eu me descobri na adolescência. Eu tinha vizinhas que elas se trançavam umas às outras. Muito legal. E numa brincadeira ela me ensinou, eu e a minha melhor amiga, nós somos amigas até um beijo, beijo também. E ela também é cabeleireira, até hoje. Então a gente começou a aprender a trança na adolescência. Nossa. Como uma brincadeira. Comecei a trançar minha amiga e trançar as vizinhas. E quando eu tinha 15 anos, a gente já cobrava das outras vizinhas e trançava as outras. Mas mesmo assim eu não achava que ia ser cabeleireira. A gente gostava do serviço e tudo, mas era uma brincadeira. E a gente foi amadurecendo, os anos foram passando e isso virou a profissão. Hoje eu tenho um prazer imenso de trabalhar com meus filhos. Eu tenho um filho de 23 anos e uma de 20 anos que são cabeleireiros também. Viu só. Trabalha no nosso espaço. O que é um modelo de casa, ó, bacana. Os filhos acabam, né, estendendo a motivação também. É, e eles estão muito apaixonados também, né. Claro que teve toda uma influência, porque eles cresceram no mundo do cabelo também, desde pequenininho. Mas eles querem estar aqui, eles gostam do cabelo, eles gostam do que eles fazem também. Então a gente é muito apaixonado por esse trabalho. Mas Raquel, me conta assim, exatamente qual foi o teu momento do despetar. Não, eu vou fazer esse trabalho com o Mega. Quando que tu fez uma especialização? Me conta essa viradinha da chave, assim, como é que foi? Ah, essa viradinha da chave foi quando eu tinha 19 anos. Eu, nessa época, eu tinha uma loja de biju no centro de Porto Alegre, gente. Eu adorava já trabalhos manuais, eu fazia algumas bijuterias. E eu fui dar um curso de montagem de chinelo macramê. Olha o que eu fui fazer pra uma cabeleireira. Quando eu cheguei lá, ela tava trançando o cabelo. E eu disse assim, eu vou te ajudar pra te terminar mais rápido, pra gente se liberar pros nossos chinelinhos ali. E eu peguei aquela trança, como eu gostava muito, sempre gostei muito, pra mim era uma brincadeira, né? Eu peguei aquele cabelo e já trançando rápido. E ela disse assim, nossa. Que mão. Como tu faz rápido isso? Tu é muito rápida. Tu é cabeleireira? Eu digo assim, não. Não sou cabeleireira, eu sou artesã. E ela disse, não, tu é cabeleireira. Tu tem que fazer cabelo. E aquilo me deu um clique no meu cérebro. Daí eu me lembrei da minha mãe dizendo que eu ia ser cabeleireira. Me lembrei de toda aquela brincadeira lá da minha adolescência que a gente gostava de fazer. E aí eu me joguei nisso. E foi lá naquele salão ali, que daí eu comecei a conversar com ela, que eu fui buscar esse lado profissional. E eu fui ver que eu já sabia muito. Porque com essas vizinhas eu aprendi divisória de cabelo. Elas eram muito mais, assim. Então eu já sabia distribuição, divisória. Eu tinha agilidade, sabia pegar, dividir. Então pra mim foi muito fácil. E eu tava... Na verdade, tu já tinha um curso preparado a hora e muito antes do PIC. Antes. E foi brincando, Guria. Foi brincando. Que maravilha. Naquela época eu gostava tanto de fazer. Elas não queriam trançar o meu cabelo. Porque elas diziam que o meu cabelo não precisava, que o meu cabelo era liso, que não tinha que fazer tranças. Eu fui lá, comprei, meu canicolou. Eu fui lá e eu me transei todinha. E as tranças que elas faziam eram em cabelo afro? Um cabelo afro. Todas negras, lindas, maravilhosas. Foi a minha escola de vida. Foram as minhas vizinhas, Guria. Coisa linda. Até hoje eu falo com elas. A Samira, eu faço cabelo dela desde que a gente tinha 13 anos. Então aquela brincadeira ali foi a maior escola da vida. Que delícia. Foi ali, Guria. Foi muito legal. Foi. Raquel, conta pra gente agora então como é que funciona um pouquinho assim a tua análise do cabelo. Quais tipos de cabelo existem? Isso é uma curiosidade pessoal minha, tá gente? Não me julguem. Eu quero saber tudo. Tá. A avaliação é super importante pra quando vai colocar o mega hair. É o primeiro passo é a gente avaliar. Conhecer o tipo de cabelo. Existem vários tipos de cabelo aí no mercado. Cabelos importados, cabelos indianos, cabelos russos. O que nós trabalhamos aqui é o que tem de melhor. Que é o nosso cabelo, que é o gaúcho. Que é um fio mais fininho, com fundo mais claro. E os cabelos brasileiros, que a textura é um pouco média como o meu. A minha textura ela é média pra grossa. Então o cabelo do sul, pra mim, não ia se encaixar no meu cabelo. Por isso que a gente trabalha com esses dois modelos. Então a gente avalia. Primeiro passo é saber. Por que que tu quer colocar o mega hair? Qual o objetivo? Por que tu quer colocar? Olha, eu sempre tive pouquinho cabelo. Então a gente sabe como proceder. É o caso. É. Ou, ah, eu tô tendo queda de cabelo. A gente precisa avaliar o porquê da queda. A gente indica, procura um dermato, faz um tratamento. Claro. Quando o dermato liberar, a gente coloca o mega. Porque é muito comum, principalmente agora com Covid, né? Ah, sim. A galera, ah, meu cabelo tá querendo. Precisa botar o mega urgente. Não, precisa tratar a queda. Sim. Pra depois colocar o mega hair. Porque pode, inclusive, piorar, talvez. Antecipa a queda, lógico. Claro, lógico. Tem atração naquela parte. E isso, essa questão de peso, é o mais importante na hora de colocar o mega hair. Sim. Porque quem tem o cabelo mais fino, tem o desejo de ter muita quantidade de cabelo. E aí, vai aqui, chega aqui, quer assim, não, mas eu quero mais, eu quero isso. Não dá, gente. Tem um limite, né? Tem um limite. A gente tem que respeitar o biotipo daquele cabelo. Se o cabelo é fininho, pouquinho, a gente tem que colocar um cabelo fininho e pouquinho também. Tem que respeitar a onda que o cabelo tem, respeitar a cor. A gente não pode sair do estilo, do biotipo que já é o cabelo. Porque aí é o que acontece, as quedas por mega hair. E aí, gente, aí isso é o que queima o filme do mega hair. Porque o mega hair, quando tu coloca uma quantidade correta, ele é saudável. Tem tantos métodos maravilhosos, hoje tem tanta opção no mercado. E ainda tem essa galera que fala que é o mega. Não é o mega, é a má aplicação. É a falta de conhecimento do profissional que tá aplicando. Falando em qualificação. Aproveitando. Aproveitando, sim, seja esse momento. Conta um pouquinho sobre esse... Tu tens uma escola aqui, tu dá um curso, né? Profissionalizante, então pra quem já é cabeleireiro. Ou a pessoa chega aqui e nunca mexeu com cabelo e pode aprender como é que funciona. Porque na verdade é uma especialização. Pra quem já é cabeleireiro. O que que aconteceu? A gente tem muitas clientes que vêm de outros estados pra fazer com a gente o cabelo. E esses cabeleireiros, eles começaram a me chamar. Porque daí ela coloca o mega hair aqui, mas faz a manutenção lá em Santa Catarina. Aí esse cabeleireiro elogia muito o trabalho, entra em contato. Fala, nossa, que legal, que delicado que ficou, gostei muito. E aí surgiu a necessidade desses cabeleireiros manter o trabalho que a gente fazia aqui no nosso espaço. Nossa, que bacana. Então antes assim, não, a gente vende o cabelo, mas a manutenção é lá, quando voltar pra manutenção, porque tá legal. E aí isso começou a crescer. Então a gente começou com poucos alunos. Quando? Já fazem quase 10 anos isso. Olha só. Já fazem quase 10 anos. Pensei que ela fosse assim, não, isso faz uns 2 anos, gente, já faz 10. Não, faz uns 2 anos que a gente começou a investir mais na escola. Ah, entendi. Então hoje, um modelo de negócio, a gente quer ser referência no Brasil de escola de mega hair. Porque hoje os cursos que tem são de cabeleireiros que colocam bem uma técnica e ensinam aquela técnica. Entendi. Aqui a gente abraça todas as técnicas. Porque a gente entende que cada pessoa tem um biotipo e cada método faz melhor pra aquela cliente. A gente não tem aquele rótulo, ó, esse meu método é o melhor pra todo tipo de cabelo. Gente, isso é mentira, isso não existe. Pra alguma pessoa, o melhor método do planeta não vai ser o mais indicado. O mais adequado. E também tem a questão da sensibilidade, né? A gente, eu, por exemplo, hoje ouvi algumas pessoas conversando enquanto a gente tava colocando o meu mega. É, porque eu sempre que eu vim aqui eu tenho que tá assim, né? Empoderada do lado dessa mulher empoderada. Não dá pra ficar, né? Somos empoderadas. Somos empoderadas. E daí eu tava ouvindo, então, cada uma falando sobre a sua sensibilidade, né? A questão de peso também. Todas essas questões que tu já falou, mas acrescentando a sensibilidade, né? Também. Sim. Porque alguns métodos tracionam um pouco mais, outros um pouco menos, né? Isso. E, enfim. Mas eu achei muito interessante, por isso que eu fiz a pergunta, né? Dos estilos, né? Enfim, pra que a gente pudesse passar também pro nosso espectador. Raquel, agora conta pra gente como é que faz pra entrar em contato contigo, se a pessoa tem interesse em fazer uma especialização contigo, ou se ela tem interesse de vir fazer, analisar o cabelo dela, né? Fazer toda essa análise que tu falou, né? Como é que faz? Passa os contatos, por gentileza. Instagram, gente, é Raquel Nakade Mega Hair. Ali tem o link, ali tem, quando você clicar no link, vai pros cursos e vai pros serviços também, tá? Para os cabeleireiros que querem se aperfeiçoar, a gente tem vários cursos. E a gente tem proposta também de revenda de cabelos. Então, tem muita coisa legal. Chama lá quem tem interesse, porque é uma proposta diferente. Quando a gente montou a escola e essa proposta de revenda, eu coloquei ali toda a dificuldade que eu tive quando eu comecei com o Mega Hair. Toda a minha insegurança, o meu medo, a gente procurou deixar alinhado no curso. Como é que esse aluno vai fazer pra escolher o cabelo, as medidas, como é que faz pra tirar as medidas. Então, a gente, tudo isso, a gente facilita muito pro nosso salão parceiro, pra quem faz o curso. Então, confere lá. E a avaliação também. A sua chamada pode ser online também, gente. A gente faz a avaliação também através de chamada de vídeo e através de fotos também. Não precisa ser só presencial. Viu? Não tem desculpa. E aí, eu adoro chamada de vídeo. Eu adoro. Mas, prático. É a distância, mas tem o olho no olho. Sim. Enquanto eu tô falando com a cliente, eu tô vendo o movimento do cabelo. Ela tá falando, eu tô olhando tudo. É muito legal a avaliação online, gente. Muito legal. Vale a pena. Vale a pena. Tá, então pode agendar, então, através das redes sociais. Do Instagram, tem todos os contatos ali. A gente vai deixar aqui pra vocês, tá? Uma pergunta, Raquel, que agora me veio. Um tempo atrás, um amigo meu, que é cabeleireiro, ele tava fazendo uma propaganda, né? Que ele iniciou pra homens. Aquela colocação. Vocês fazem esse tipo também de... Como é que é o nome? É uma prótese? É uma prótese. É uma prótese masculina. Nós não temos a aplicação aqui, mas a gente fornece as próteses. Ah, isso que eu queria saber. É, a gente faz aqui as próteses, a gente confecciona, né? Conforme as medidas que o cliente quer. E daí é sob medida? É sob medida. E também a gente tem o curso também de confecção de prótese. A gente fornece máquina, tem o curso, tem tudo. Ah, que legal. Então, ó, tem mais essa novidade. Vamos listar o que que tem, então? Sim. A prótese masculina, que ela acabou de falar. A feminina. A gente, aqui no nosso espaço, a gente tem, a gente, o nosso teleiro, a gente monta as faixas sob medida. A gente monta peruca, a gente monta lace. Nós trabalhamos com os métodos de fita visiva, costurado, microcápsula. Então, tem muita coisa aí. Aplicação de franja, a gente vende franja móvel. Faixinha com tic-tac, as minhas são de tic-tac, eu tiro e boto todo dia. Maravilhoso. Eu já usei várias técnicas aqui, né? Porque eu já sou cliente aqui há três anos, né, gente? Então, eu sei que, realmente, muitas das técnicas que eu já experimentei, todas elas, eu adorei, tá? Vamos ficar com os comerciais agora. E, na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha maravilhosa que a Raquel já tem mais de dez anos da campanha. Esse é o décimo ano, é isso? É o décimo primeiro. Décimo primeiro, viu? Então, na volta, a gente vai falar sobre a campanha maravilhosa da Raquel Nacate. Salve, gente. Serginho Moana, área. E o seguinte, alô, São Marcos. Dia 15 de 10, nós temos um encontro na Fenamarco, beleza? No Parque Municipal de Eventos. E eu espero vocês pra gente cantar muito junto. Valeu? Aquele abraço aí. Como? Raquel, conta pra gente, então, um pouquinho sobre essa campanha maravilhosa, natural, do seu jeito. Como que nasceu essa ideia, né? Da onde que surgiu essa ideia? A ideia surgiu de uma cliente que me pediu se eu poderia dar de presente pra uma amiga dela que não tinha condições de comprar o cabelo, se eu podia fazer alguma condição especial. A amiga dela tava fazendo a quimioterapia. E eu disse assim, olha, eu tenho sim, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eu fui olhar no meu estoque, eu tinha muito cabelo parado. E tem cabelo que uma cliente já usou, o cabelo com uma ponta mais fininha, só que é muito cabelo. Eu disse assim, não, vou montar um cabelo pra ela. Montei o cabelo. E no dia que essa menina veio colocar, ela ficou muito feliz. Mas quando eu falo muito feliz, é muito mesmo. Sim, irradente. Isso. Adrenalina mil. Ela começou a chorar, daqui a pouco ela começou a rir quando ela colocou o cabelo, daqui a pouco ela chorou de novo, daqui a pouco ela se maquiou, daqui a pouco ela jogava aquele cabelo. E foi uma energia tão legal e aquilo me fez um bem danado. Eu imagino. Sabe? Eu fiquei pensando, nossa, aquele cabelo tava atirado lá num canto, numa caixa, cheio de cabelo. Eu disse, gente, vamos doar tudo esses cabelos agora aqui. Essa caixa aqui vai ser tudo doação. É muita emoção. E são histórias de mulheres muito fortes. E a galera quer ajudar, porque às vezes as pessoas não sabem. Não sabem que existe. Não sabem que existe o projeto. E aí eu vi que tinha muita gente que queria ajudar e não sabia. Diz, pô, vou organizar direitinho. Vamos começar. Divulgar, né? Começar a divulgar. Tu sabe que no começo eu tinha um receio de divulgar, porque parecia que eu queria me promover com isso. E algumas pessoas falaram isso pra mim, eu criei um bloqueio bem no início. E depois isso passou. Porque daí, tu sabe o que uma cliente me disse? Que ela ganhou a peruca? Ela disse assim, ah, eu vou postar foto. E eu disse pra ela assim, não, não posta. Não as pessoas podem achar que eu quero me promover. Eu digo assim, não, tu não deveria te pensar assim. Porque pra gente, que tá numa fila pra ganhar o cabelo de uma ONG, saber que existe um projeto que vai entregar um cabelo personalizado, porque são perucas personalizadas. A gente não tem banco de dados de peruca que tu vem aqui e escolhe uma peruca. A gente faz sob medida. Então tu imagina se uma pessoa como eu, que tava numa fila da ONG, tá precisando e ver que existe um projeto desse, é muito legal. Maravilhoso. Não tem o que falar desse projeto. Maravilhoso. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas a gente poder ajudar. Com certeza. Então imagina, a gente tem essa semana, a gente vai receber a semana todinha, as pessoas vão vir cortar o cabelo. Eu recebo o Mega, que já usou, que tá lá, a gente junta com dois, três cabelos e monta. Durante o ano todo, se tiver alguém que quiser fazer a doação, pode vir fazer. E a gente entrega também. Quando nos procuram, a gente vê o que a gente tem. Muitas vezes a gente até intera com o nosso, pra gente poder montar e entregar. Claro. É que nesse mês a gente divulga mais, porque é o mês que se fala muito sobre isso. Sim, é a campanha do outro grupo. De se conscientizar sobre o assunto, né? De fazer o exame, o autoexame, a gente fala muito nisso. Então é o mês que a gente se junta mais pra poder entregar mais cabelos. Sim. E a campanha tá linda esse ano, né? A gente quer bater o recorde de entrega de cabelo esse ano, gente. Então, ó, pessoal, se liguem. Já espalhem aí a notícia pra todo mundo. E a gente quer pular cantando com as meninas também. Olha que convite gostoso, eu quero. Hoje é 26, hein? A gente tem a ação aqui, que as meninas vêm e não ganham só o cabelo. Ganha maquiagem, ganha foto, ganha presente. É um dia de muito carinho. E vai ter samba, viu? Ah, imagina que legal. Elas dançam, gente. Aí é muito legal, ó. Vai ser show de bosta. Ah, que maravilha. Muito especial. Então, como é que faz ali nas redes sociais também que consegue já, vai ter alguma publicação ali sua, né? Sim, vai já ter ali direitinho. É só entrar ali, tem como participar pra te ganhar, tem como tu participar, tu doando. E divulgando também. E divulgando, gente. Trabalha geral, marca a Raquel pra ela saber que o pessoal tá divulgando aí, enfim, pra ter esse conhecimento. Pra o pessoal poder entrar ali no Insta dela e divulgar cada vez mais que esse projeto realmente é lindo. Tem um detalhe agora que eu me lembro. Quando eu te conheci, tu tava falando sobre esse projeto há três anos atrás, né? E eu fiquei muito emocionada. Principalmente pelo lado de que tu apresenta também, né? A pessoa que doou, tu junta, né? Quando é possível, óbvio, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses momentos, assim. Esses momentos lindas que tu deve ter. É muito. São muitas histórias lindas e maravilhosas. Muitas situações. Às vezes algumas pessoas doam um cabelo e pedem, assim, pra mim. Ai, eu posso vir pra quem foi? Eu digo, claro. Tu não quer vir num dia ficar sentado ali? Sério, eu posso vir? Eu digo, claro. Aí tu imagina. A pessoa tá lá do olho de coração. Quem recebeu não sabe. E a pessoa fica, ah, a pessoa não quer que a pessoa saiba quem doou. Fica quietinho ali no sofá e vê toda a alegria daquela outra pessoa. Tu poder ver. Ai, gente, eu ia chorar muito. O bem que tu faz. Ai, você é meio frio. Não, e nisso, tem as pessoas que se conhecem, principalmente no dia que a gente faz a ação, tem muita gente que entrega, que já usou o cabelo, já usou o cabelo. Que não precisa mais e passa. Não precisa, vai lá e passa pra outra pessoa. Ficam amigas, amizades eternas, né? Eu sempre falo que depois que um doa pro outro, tu recebe e ficam amigas, são irmãs hair. Ah, é verdade. São as irmãs hair. E é muito legal, gente. É uma energia muito forte. E tem histórias, assim, teve um rapaz que ele cortou o cabelo e ele disse assim, ó, esse cabelo é o cabelo do poder. Todo mundo que colocar essa peruca vai se curar. Eu só deixei crescer esse cabelo pra pessoa se curar. Pode falar. Eu digo, nossa, vou falar mesmo. Esse cabelo tem poder. Cortou o cabelo, a gente montou pra primeira pessoa. Quando eu fui tirar as medidas dela, eu já falei. Eu disse, olha, esse cabelo tem poder. Ela falou, quem botasse é se curar, esse tratamento rápido, vai dar tudo certo. Ela disse, ai, eu absorvi, já adorei. E passou. Passou mais ou menos quase um ano e ela voltou com aquele cabelo. Coisa maravilhosa. E ela disse assim, eu vim devolver a peruca do cabelo do poder porque eu tô muito bem. Ai, a gente se abraçou. Eu ia chorar muito. Foi muito legal. Pra resumir, já tá na terceira pessoa sua peruca do poder. Nossa, viu? Antes de passar pra terceira pessoa. Tá passando a cura através do poder do cabelo. Que legal, né? Energia boa, muita energia boa. Claro que antes de passar pra última pessoa, eu botei a peruca do poder, né? Eu disse, olha só, a peruca do poder. Se eu tiver qualquer enfermidade no meu corpo por agora, né? Viu? Raquel, conta então pra gente se... Tu teve algum caso na família com câncer? Sim. Conta um pouco dessa parte. Eu tive meu irmão que teve câncer faz três anos. E mesmo sendo homem, né? A experiência, assim, é só quem passa por essa situação que sabe como é. Então, além... A mulher, no caso, além de toda essa questão de preocupação com a saúde, com o físico, ainda tem mais a questão de identidade. Porque como a maioria dos homens já usa um cabelo muito curtinho, tem que raspar, fica próximo do que já era. Então, não tem essa questão da identidade. A gente tem, né? Tem um corte, um cabelo mais comprido, corte... Então, a gente não... Além de a gente estar sofrendo com a preocupação com a dor do tratamento, ainda a gente não se identifica com o que a gente tá vendo. Então, quando a gente monta um cabelo realista... Por isso que é importante montar o cabelo com as medidas da pessoa. Sim. Porque quando tu vai lá e tu experimenta várias perucas, tu também tem aquela... Aquele problema de tu ter que se achar dentro de um cabelo que não é teu. Sim. Então, não resolve muito. Então, por isso que é legal quando tu monta com as medidas. E, inclusive, também, que a gente tem que falar que é importante, dá pra montar com o próprio cabelo da pessoa. Ah, nossa. Quando a pessoa sabe que vai fazer uma quimioterapia, tem um cabelo legal, já corta antes e faz com o seu próprio cabelo. Porque daí a chance de ficar mais natural é mil vezes maior. Claro, é verdade. Então, tá com o cabelo legal, tá com o visual legal pra passar por esse problema, não é que vai resolver, mas ameniza. Porque a gente tem que ter isso em mente, gente. As pessoas, às vezes, tem um preconceito na volta, ah, mas tá se preocupando com o cabelo. Tem que se preocupar com a saúde. A gente se sentir bem com a gente mesmo também faz parte do tratamento. Tem vários estudos que falam que a autoestima, né, na verdade, te ajuda a manter a qualidade de vida, a gente mantendo a mente, né, sã, ajuda em vários aspectos. Então, obviamente, tá tudo interligado. Tudo interligado. Saúde mental, primeiro lugar. Exatamente. Tanto que quando a gente sempre tem alguma... algo muito especial na nossa vida, a gente recorre ao cabelo, né. Vou viajar, vou fazer meu cabelo. Me separei, fazer meu cabelo. Arrumei o namorado, arrumei meu cabelo. Vou na festa, arrumo meu cabelo. Me separei, quero mudar tudo. Pum. Mega R$60 centímetros. É isso aí. É bem assim, é bem assim. Então, gente, fica a dica, então, tá, de novo. Passem aí pra todos os conhecidos de vocês, pra que saibam do projeto, né. Venham aqui conversar com a Raquel, fazer também uma avaliação pra quem quiser colocar o Mega ou pra quem quiser doar cabelo pra campanha, quem quiser fazer um corte radical aí e quiser doar cabelo, acho que vai ser muito bonito e muito importante, tá bom? Raquel, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Eu amo estar aqui. Eu preciso dizer, gente, eu fui lá pra dar essa entrevista, era na RedeTV. E ela tava lá pra dar entrevista também. Agora eu hoje tô participando do programa dela, olha que legal. Que legal, gente. Eu adorei, achei o máximo. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Então tá, Raquel, muito obrigada pela tua disponibilidade. Sucesso cada dia, mais e mais que os meus sonhos aí se realizem. sempre tão se realizando, mas né, que continuem concretizando de forma linda, tá? E é isso, pessoal. Um beijo a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal